Final de semana em Santa Catarina, marcado pela visita do presidente Jair Bolsonaro. Durante dois dias, cumpriu uma extensa agenda em Joinville e também em Florianópolis. A manchester catarinense foi homenageada por empresários e pelos bombeiros voluntários. Uma instituição extraordinária que continua prestando os mais relevantes serviços à população do norte de Santa Catarina. Ali na região norte, o presidente recebeu vários documentos e apelos sobre obras rodoviárias e estruturais federais inadiáveis. A ausência do ministro da Infraestrutura, Tarsis e Frentas, de alguma maneira, acabou frustrando as expectativas dos meios políticos e empresariais. De qualquer maneira, tanto em Joinville como em Florianópolis, o presidente da República recebeu uma série de manifestações e apelos sobre essas obras emergenciais, especialmente na área rodoviária. Ele lamentou várias vezes a falta de recursos no orçamento da União, mas saiu com um diagnóstico muito preciso, muito claro, sobre a atual situação do Estado. Bolsonaro foi interado também do impasse sobre a destinação dos 200 milhões de reais para obras rodoviárias, especialmente essa da BR-470. Ali o governador Carlos Moisés continuou mantendo a posição de aplicar tudo, os 200 milhões, nos lotes 1 e 2, enquanto o senador Jorginho Melo defende a utilização também nos lotes 3 e 4 do Vale do Itajaí da BR-470. O deputado Rogério Mendonça e o senador Espírito Amin trataram desse impasse político, desse dilema, em dois momentos distintos com o presidente da República. Em Florianópolis, a visita de Bolsonaro marcou fatos inéditos. Primeiro, pela maior carreata já realizada no Brasil, tanto pelo número de motociclistas, como principalmente pela empolgação dos participantes, do público em prédios, residências, vias públicas, acenando ao presidente com bandeira do Brasil e a predominância das cores verde e amarela em todos os pontos da cidade. Além disso, foi destacado pela própria comitiva presidencial. Organização impecável, disciplina, educação e muito entusiasmo, com cenas emocionantes, marcando a presença de uma multidão no encontro de encerramento da motocicleta na beira-mar continental. O presidente deixou o Estado de Santa Catarina realmente entusiasmado, segundo revelou depois no balanço da visita o próprio senador Jorginho Melo, um dos organizadores de toda a agenda aqui na capital. Isso significa que o generoso povo de Santa Catarina, que o acolheu, tem um crédito ainda maior junto ao governo federal. Um governo que permanece em dívida com Santa Catarina desde a eleição do Bolsonaro com a segunda maior votação proporcional em todo o território nacional. Obrigado a todos, uma excelente semana e até amanhã.